Pra mais um sucesso, o Bando Encantos O nome da música é Lua pra você Pra apaixonar seu coração Vamos nessa, vamos nessa, já o pessoal, solta a voz e cante aí A lua com certeza Eu vendo pra seu cheiro e toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está toda Nas noites claras que vivi sem você O vento pra seu cheiro e toda hora Assim fica difícil de esquecer Te esquecer Se a lua pudesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar Bebora João Pessoa, eu quero ouvir você cantar Eu quero ouvir você cantar Oh, lua Oh, lua Oh, lua Oh, lua Oh, lua Esperando ela voltar Oh, lua Oh, lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Esperando ela voltar Pra mim Esperando ela voltar Só quem gostou Faz barulho aí Eu quero ouvir você cantar Eu quero ouvir você cantar